Como é que é? Já está tudo reservado para sábado. Como é que é? Podemos ir à vontade, Vicar? Está reservado, mas tens a certeza que vais? Ana Bela não te vai deixar aí, amor? Mas há alguma vez, mas há alguma vez a Ana Bela manda em mim, pá. Mas a final é que é que mata, caralho. Ah pá, Miguel, mas tu és parva. Vai, Ana Bela não te vai deixar aí, pá. Vais dormir com o cão outra vez, uma... Mas, 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 também tu, ó Pedro. Também tu, com o dormir... Ó, há alguma vez eu dormi com o cão, pá. Mas há alguma vez eu dormi com o cão. Ó Miguel, não estejas com coisas. Tu já sabes que Ana Bela não te vai deixar aí. Vais agora também, vais agora também tu, ó caca, na saquinha. Também, 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 manda a posta de pescada. E vamos provar, e vamos provar quem é que vai ter as calças em casa, pá. E vamos provar. Põe o Sarri, caralho. Põe o Sarri, isso. Vão foda-se. Põe, eu vou provar, caralho. Vou foda-se, vou desligar esta merda, pá. Eu até vou desligar esta merda, pá. Por que é que é para eu não me chatear, pá? Ele não me quer, quem é que manda lá em casa, caralho. E eles vão ver, pá. Mas eu também penso um pouquinho, caralho, pá. Oh, pessoal, agora que só estamos cá nós três, que o gajo já se foi embora. Eu não acredito cá na Bela ou da Chir, pá. Agora, o Sarri, moda cá. Está-se completamente a montar para quem. Vou mais uma portuguesa, percebem? Vamos embora. Olá, boa tarde. Então, como é que está a minha senhora? Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Então, quem é que posso ajudar? O que é que deseja? O que é que vou fazer? Então, eu vou fazer um senhor, tudo isso. Vai ver. Vai ver. Ah, não me envergonha, pá. Amor de onde? Não me envergonho. Desculpe lá, menino. Mas à direita, pá. Ah, pá, as suas câmaras, pá. Ah, joia. Desculpe lá. Não há problema, menina. Isso acontece muitas vezes. Então, o que é que deseja? São umas calcinhas que eu queria ver. São umas calcinhas, pá. Mas dá à vontade, pá. Como é que quiser, pá. Não, só as calcinhas não. Vemos do Porto da Gris, só para comprar umas calcinhas. Pá, pá, à vontade, pá. Manda lá à vontade, que o dinheiro não falta. Pronto, Miguel. Olha, pode ser as sapatidinhas ficar com o dizer. Não, não, mas mais coisa. Tens que comprar mais coisa se és de ser daqui como uma rainha, pá. Vamos dizer, vai ajudar, faz favor. Estou a estranhar, amiga. Não sei o que é que tu queres. Ah, o que é, pá. Dá à vontade. Hoje, 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 estás à vontade. Até vou sentar, estou cansado, pá. Dá à vontade, aí, pá. Bonitinho. Chega bem, hein? Chega muito bem. Ai, bom, é isso, também. Estou e vensas vizinhas. Muito obrigada. Voltei mais vezes. Rapaz, eu acho que isto é pouca coisa, na verdade, acho que levas pouca coisa. Olha, meu coi, leva aqueles dois endogões. Sim, leva os endogões. Leva também isto, também, olha. Leva também isto. Olha, senhora, então é para ir. Ah, 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 ah. Oi, senhora. Oi, cara. Oi, cara. Oi, cara. Oi, cara. É, eu não digo, nós temos de mostrar. Chato. Olha, é verdade, eu até me esqueci de dizer. É, pá, passou-me completo, pá. Mas este fim de semana vou com o pessoal, hein? Vamos passar um fim de semana fora. Mas, Wanda, há de ser constado isso, ó. Ai, pois, pode ser, pode ser que a roupinha da moda cara lave outra vez para o sítio. A moda cara não, vai lá para os teus amiguinhos. Pois, bom, bom. E peço que queres outra vez começar a lavar a louça, que eu tenho aqui estas mãos no mísero estado. Parece que tinha umas mãos tão bonitas. Há lá para os teus amigos.